Uma mesma frase repetida mais de 10 mil vezes, isso só no primeiro semestre. Samu, bom dia. E sempre uma equipe toda se mobiliza para salvar vidas. O SAMU Regional de Rio Claro aumentou o atendimento em comparação ao mesmo período do ano passado, mantendo uma média de 55 chamadas por dia. 79% das ligações vieram de Rio Claro e a maior parte das urgências eram por causa de atendimentos clínicos ou então acidentes. Técnicos e médicos analisam cada telefonema e passam as orientações para equipes que vão até o local. Todo detalhe é importante. Um dia aqui quem fala é Fernando, o que está acontecendo? É uma crise convulsiva, um ataque epilético. E no momento a pessoa já está acordando, é isso? O senhor conhece a pessoa? E já enquanto os dados são analisados, uma viatura deixa a base com destino à ocorrência. Uma corrida contra o tempo. Saber que recursos encaminhar, recursos adequados, e também orientar as pessoas como realizar o socorro enquanto os recursos, os profissionais chegam ao local. Ele faz todas as perguntas para a gente saber certinho o local, o que está acontecendo, para passar para o médico, toda a ligação é passada para o médico, e para saber qual é a prioridade desse atendimento. Só que um dado preocupante continua chamando muito a atenção. O número de trotes no SAMU ainda é muito alto. De janeiro a junho foram pelo menos 200 ligações de pessoas notificando falsas ocorrências ou até mesmo fazendo piadas, isso num telefone de emergência. O perigo é que essa atitude pode acabar atrapalhando uma situação real. Uma pessoa pode ficar sem um atendimento imediato devido ao trote, né? E também a equipe deixa de atender outra pessoa que está precisando. E isso vai prejudicando fora os gastos que tem, a viatura ir até o local. Tudo isso interfere, né? E responsabilidade que põe em risco ações como esta que acompanhamos. Um homem teve um mal súbito no centro da cidade. Em menos de cinco minutos, a viatura chegou e a vítima foi socorrida. O César passava por ali, se deparou com a cena e então ligou 192. Uma voz tranquila. Fique tranquilo, vire ele de lado, que eu não sabia bem. Eu tirei tudo, tudo que podia bater a cabeça. Vire ele de lado que ele pode se afogar. Com a própria saliva, o vômito, né? Achei fundamental. O objetivo de vocês então é preservar a vida mesmo. Com certeza. Preservar o máximo possível, né? Então, vamos lá.